Mais uma vez, o dia passou muito rápido Já vou Tá carregando ainda Ah, finalmente Tirando a última hora Quando as aulas foram em grupos separados Eu fiquei longe dos meus amigos Vai Peraí, já vou Enfim A aula foi legal, então tudo bem Man Opa Não tem nenhum professor chato, não A A casa Sei lá qual o nome daquela louca lá Ela e o Navarra são bons Tem que ter o ruim Mas se não tiver, tá bom, eu não vou reclamar É a voz de um dos moletons O que esses três estão fazendo lá no fundo? Que droga Eles ainda querem perturbar o Henry Só que o corredor está deserto E não estamos nada mais na cantina Não estamos mais na cantina Dessa vez o Henry nem pode fingir ler seu livro Ele está completamente sacado Por roupas de moletons tão caras Que não servem nem para fazer ginástica Tá, eles usam o mesmo moletom de sempre Eles são os únicos que não mudam de roupa Você zoou da nossa cara na última vez na cantina Na verdade, seu cretino Dá licença Eu só quero passar Ah, é? A gente só quer conversar com vocês Os três moletons começam a fazer pressão ridocinicamente Só estou vendo dois moletons, mas tudo bem Mas dessa vez, seu bichinha Bichinha Seu bichinha A Layla não está aqui para te defender Eu estou sim, tá? Isso mesmo O cara se esconde atrás de uma guria É um covarde É covarde Que se fala Seu burro Ele falou como? Eu não vi Covarde? Eu falo como? Sei lá Você ainda está aqui? Bora Por quê? Sentiu minha falta? Quem sabe? Cagoume, você está aí? Tá não Deixa a gente acertar essa história entre homens, ok? O Henry não faz um gesto Ele Ele está realmente encurralado Vai gato Não se mate nisso Ele tentou passar as palavras Com Com o gesto do qual deve ter se arrependido Logo depois Eu não sei direito do que ele queria tocar Ou pegar em mim Mas meu cérebro se conectou automaticamente Nas minhas aulas de Vietvoldal Que porra é essa? Sei lá Que porra é essa? Ele fez aquele gesto lá De apertar E dei a melhor chave de braço de toda a minha vida E preencher ele contra a parede do corredor Beleza Beleza Ele é valente Toma Olha, olha O melhor que eu dou certo Eu fui movida pela adrenalina Cagoume, você está vendo isso? Você está perdendo isso? Eu não estou acreditando Pera aí, cagoume Nem pense em me tocar, hein? Tá porra Nem pense em me tocar, idiota Ai, ai, ai Me solta Ai, ai, ai Me solta Ai, meu Deus do céu É o franguinho Laila? O Alex Laila, o que você está fazendo? Me defendendo Tá tudo sob controle Eu acho que ele já entendeu O boletão número 2 suava Vermelho de vergonha O boletão número 2 Ok, eu baixo minha guarda É sério, ele ficou falando Ai, ai, ai Me solta Todo franguinho Vai, vai Sai daqui Senão você é obrigado a terminar o que ela começou Bate nele, Alex Muito bem, Alex A gente vai embora, seus palhaços Alex percebe a presença do Amy Que nem se mexeu Aparentemente surpreso Ou impressionado com o que acabou de acontecer Ah, finalmente ele demonstrou emoção Aleluia Fazendo como se ele não estivesse por perto O Alex me diz Ele de novo? Eu fiquei vermelha Como assim ele de novo? Ele poderia ter tido a gentilidade de não dizer isso na frente do Harry Tá bom, Alex Você já pode ir Eu vou lá me seguir Sei Mas não enrola muito Senão você vai embora de ônibus Nossa Que querido Não se preocupe comigo Pois é Eu tô vendo Fala que se distancia da gente Eu percebo que o Amy Não desapareceu Como de costume Vamos lá Eu vou tentar Só eu que não tô vendo o Amy Ah não, agora ele apareceu Tudo bem Eles te machucaram? Bora, rapaz Eu cliquei Aparece as asas quando eles falam Não aparece quando eles pensam Eles pegam muito pesado Eu não sei porque eles se esmaram com você Eles são tão imbecis E o outro ainda tá lá Ouvindo? Para Para Oxi O que? Para o que? O que? Eu só bem perguntei Eu não preciso de você Nossa Eu não preciso que você tenha pena de mim Não é pena da vaca Não é pena moça Moço Moça 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 Mas não tem nada a ver com Pena Eu gostaria também que você parasse de me seguir Como você faz Se fuder Para Eu não te sigo Porra Ele me fala isso tão naturalmente Estão sem palavras Fala na cara dele Eu não te sigo Eu tenho mais o que fazer Caralho Isso é qualquer cerimônia Ele vai embora Eu não tô com cena Você acha Tá vendo? Esse negócio de Você cantou Que eu gostei Que todo mundo baba Fui subir a cabeça dele Agora ele ficou assim Achando que tudo Agora ele é um bom Achando que tudo Gira em torno dele O que? Ele fala com esse A de superioridade Vai embora? Não, não, não Isso mesmo Não, não, não É engraçado Que ele foi embora Mas ele ainda tá lá Junto com o do moleto Eu seguro ele pelo braço O que o surpreende Isso mesmo Nossa, eu até enganguei Você gosta, né? Eu só posso estar Tendo uma alucinação Não, mãe, é pra brigar O que foi que eu escutei? Me desculpe Mas pare de apichar Que eu Que o seu sonho Se tornou realidade O sonho? Eu nunca te segui Quem te der direito De falar comigo Dessa forma? Isso mesmo Isso mesmo Palmas, palmas Eu acho que ele me deixou Mais furioso Do que os moletons 1, 2 Número 1, 2, 3, 1 Moletons Outra coisa Eu só quis te ajudar Não é minha culpa Se toda vez Que você Cruza O meu caminho Você está com problemas Muito bem, moça E eu E eu Sempre que vejo alguém Em uma situação difícil Acho normal Ajudar Seja você Ou qualquer outra pessoa Muito bem É mesmo Eu chamo isso De gentileza Nossa Gostei dela Eu vi gente Dizendo que ela era chata Chata aonde, mano? Vocês estão loucos Até agora Até agora não vi nada De chata E agora Ela dá esses pisão No moletom 2 E no Harry Moça Eu chata aonde? Parece que o meu comentário Te ofendeu Acho que eu mexi Com o seu ego Óbvio Foi uma bosta O que você achava Que ia acontecer? Oi Além do mais Ele está tirando sarro Da minha cara Parece que ele está feliz E até mesmo orgulhoso De suas palavras Eu não entendo Isso Também não Lógico que você me ofendeu Você acha Você achava o que? Carrega logo Desgraça Minha resposta Sincera Pegou de surpresa Ele achou Que eu ia me esquivar Sou sincera A Harry Foi embora E ela sumiu Cadê? Foi Eu acho que Estivesse ajudando Um colega de Tome Que ia receber Um obrigado Da parte dele Nem mais Nem menos Você que é tão Inteligente De me mandar passear Pense um pouco Oh Nossa É Nossa Que visão Pisa mesmo Gente Laila Mil vezes melhor Que Doucete Doucete Aprenda com a Laila Doucete Aprenda pelo amor de Deus Apesar da Doucete Está melhorando muito Também Mas Laila Pisa Você está tendo A oportunidade Até Fazer sexo Né Realmente Você é igualzinho Aqueles babacas Que ficam caçando O brigo o tempo todo Eu vou te deixar Com a sua solidão Com Eu vou te deixar Com a sua solidão Tão confortável Não se preocupe Eu vou fazer de tudo Para não te importar mais Olha Para bom entendedor Meia palavra basta Eu não esperava Uma resposta dele De qualquer forma Ele só sabe Formular frases Completas Para ser Desagradável Melhor É ir embora Vai que o irmão Está te esperando E vai te deixar De ônibus É Não discute mais Com esse babaca E o outro De monetão Está ali Ele ainda Ele ainda Está ali Mano Meu Deus Eu vou assistir Essa treta Deixa eu pegar A cobertura De chocolate Já vou Tá Mais uma imagem Beleza Tem essas Essas cenas Você tem que ouvir Essa música É muito bom Me dá forró Forró pop O nevracora Mas nem Estava percebendo direito Você está falando De Aldaria O que você está falando Ué Você não está gravando Estou sim Você não está gravando Estou sim Quero continuar a cena Ué Então Ah Acabou Capítulo 2 É Acabou Então para Pelo amor de Deus Não aguento mais Tá Vai ficar Para outra vez Capítulo 2 Tá gente Eu espero que vocês Tenham gostado O que vocês acharam Do jogo O segredo de Eric O que vocês acharam Da Lila O que vocês acharam Eu amei Que Lila Eu amei a Laila E vocês Vocês acharam Chato Porque eu não entendo Eu não entendo Quem disse Que ela era chata Eu não vi nada de chata Eu vi ela lacradora Isso sim Tá E que tem um gosto Mais esquisito É Só isso Pois é Então é isso Bye Dá tchau Kagome Tchau Tchau